Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desvencei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja